Desamarrei o sol lá da linha do horizonte Pra esquentar e iluminar o meu abraço Pedi ao vento que me relembrasse aquela música Que você gostava tanto de cantar Estrebei na pele o leite perfumado das plantas Avancei a dor pelos falos de frutas que encontrei E me vesti na espuma do mar E me vesti na espuma do mar Mas antes que esta sensação tão linda me largasse De novo na cadeia deste apartamento Resolvi fazer esta sensação pra te contar Da magia deste momento Da magia deste momento Desamarrei o sol lá da linha do mar nasceu e 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